Nós já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo com o Agora, o programa da sua comunidade. Nós sempre levamos aqui informação para você que nos assiste na capital, no interior do estado, você que recebe em qualquer comunidade o sinal da TV em Tempo. É sempre muito bem-vindo a participar pelos nossos telefones, o 33073951 e o 33073952. Marcia Lasmar, vamos falar das manifestações deste fim de semana, principalmente aqui na capital, que reuniram cerca de 7 mil pessoas. Isso, Mara, foram manifestações aí em todas as capitais do Brasil, algumas manifestações com poucas pessoas aí nas regiões do nosso país, chega cerca de 100, 400, aqui em Manaus, como você disse, foram 7 mil pessoas que foram às ruas aí se manifestar, protestar contra o governo da nossa presidente Dilma Rousseff e a gente vai ver agora, coloca na tela. Pelo menos 20 movimentos se uniram no ato público. Quem decidiu ir para as ruas foi preparado. Como diz a dona Valdízia, de 70 anos, não dá para confiar nem no clima. Quase a sul, quase a sol, eu estou aqui. Não tenho coberta. Em poucas palavras, demonstrou a indignação contra o governo federal. O custo de vida está muito caro, né? Não tem mais nada barato. Ontem, antigamente, eu comprava muitas coisas, agora não dá para comprar mais nada em meu dinheiro. É muito pouco. Está tudo caro. Esta foi a terceira manifestação contra a presidente Dilma. Mais uma vez, as frases de ordens tomaram as ruas de Manaus em faixas e bandeiras. Impasseado ao movimento, percorreu as ruas do centro da cidade até a avenida de Jauma Batista. E quem não garantiu ir na pernada, em quase 3 quilômetros de caminhada, também foi preparado. Eu não vou deixar de protestar, até porque todo poder emana do povo. Eu, como faço parte do povo, eu vim dar minha contribuição. É, e não foi só ele, não. Teve gente que foi de patins, motos e a criançada foi parar no ombro dos mais velhos. Durante o trajeto, o trânsito precisou ser desviado. E do alto, o centro de comando e controle da PM acompanhou. Sem alterações, a manifestação seguiu pacífica. Segundo a organização do evento, pelo menos 25 mil pessoas estiveram no ato público, mas segundo a polícia, foram aproximadamente 7 mil pessoas. Aí, Amaral, esse aí foi o nosso balanço aqui, né, da nossa capital aqui em Manaus, para trazer aí para você as informações de como é que foi essa movimentação. Há exemplos do que aconteceu em outras movimentações aí, que precisou, inclusive, fechar órgãos públicos devido à quantidade de pessoas nas ruas. Mas o melhor de tudo isso é que foi uma movimentação extremamente pacífica, uma movimentação sem nenhum tipo de agressão, muito pelo contrário. Crianças, idosos, todo mundo foi à rua expressar sua opinião, pedindo aí, reiterando a situação do impeachment, apesar de já ter sido dito aí que nessa situação em que o nosso país está vivendo, nessa situação em que vários escândalos de corrupção foram aí motivos na mídia, foram divulgados, né, não cabe impeachment nessa situação, mas, enfim, as pessoas estão opinando, estão se manifestando e estão dizendo que estão insatisfeitas. Amaral. Nos últimos dois anos o Brasil tem experimentado uma nova maneira de se manifestar dentro de uma democracia, é o povo que vai às ruas e que também vai às urnas. O manifesto das ruas não se traduz no manifesto das urnas, infelizmente. E aí a gente traz a importância de toda essa diferença, porque é isso que forma a democracia, é o barulho das panelas, é o som das palavras de ordem, é o povo nas ruas e o povo nas urnas. É o manifesto genuíno de uma democracia como a democracia brasileira, uma democracia recente, mas que passa a entender todos os dias as oportunidades que tem de melhorar o sistema democrático. E se faz isso assim, viu? Uma palavra interessante que disse ali o personagem é que todo poder emana do povo. E deveria na prática ser exatamente assim, se o povo entendesse que o poder está com ele. E dessa maneira, usar da forma mais correta. Portanto, Marcia Lasmar, nesse bienio de mudanças para a democracia brasileira, a gente experimenta dentro dos noticiários, ganhando muita repercussão até internacional, os escândalos de corrupção. E muita gente vê isso de maneira negativa. Eu observo de maneira muito positiva, porque é a informação chegando a todos. Existia a corrupção. E é melhor que se saiba que ela existe para que posteriormente se combata, do que ela continuar velada de uma maneira escondida e penalizando os brasileiros que mais precisam. Eu acho que a gente evoluiu muito, viu, Amaral? Eu acho que o Brasil como um todo, com relação a esses poderes que nós temos aí, os órgãos que representam, que nos representam, o poder judiciário, o poder legislativo, o poder executivo, agindo de forma autônoma, mas sempre inteirando entre si, porque um fiscaliza o outro. Nós evoluímos muito. Eu acho que corrupção, infelizmente, sempre teve no Brasil. Sempre. Que a gente, vez ou outra, sempre houve aí esses escândalos. Mas como tem acontecido agora, recentemente, nos últimos anos para cá, e principalmente um ponto extremamente positivo, a gente vê o poder judiciário operante, atuando, julgando, o Ministério Público ali denunciando, as polícias federal, as polícias civis ali também fazendo suas investigações. E isso é extremamente importante. É importante porque, assim como todo poder emana do povo, todos os brasileiros são iguais perante a lei, independente da sua raça, cor, cargo ou função social. Então, isso tudo aí tem que ser muito marcado e tem que ser muito cobrado por todos nós. Então, a gente vê aí políticos que antes eram intocáveis sendo presos, pessoas que antes a gente não imaginava que pudesse estar envolvida com escândalo político, com escândalo de corrupção estar envolvido e o poder judiciário atuando ali de maneira forte e incisiva. Isso é extremamente importante. Agora, um fato que a gente precisa deixar aqui ressaltado, para quem está em casa, para quem está aí do outro lado, você estava falando aí, eu estava me lembrando da época que eu estudava lá no Natalio Show e lembrando de uma matéria que a gente sempre tinha, que era Organização Social e Política Brasileira, OSPB. E a gente tinha aí essa participação, essa educação dos meninos, do pessoal que está na escola, para justamente entender como é que funciona a nossa política brasileira. Não adianta a gente ficar usando como referência fulano, ciclano e beltrano, se nós atuamos dessa forma. Então, a gente precisa entender como é que funciona a nossa política e principalmente para dizer como é que o poder emana do povo. O poder emana do povo por meio do voto. Então, nós precisamos conhecer os políticos que são candidatos, nós precisamos saber a história deles e a internet está aí para isso, para dar essa informação, para fornecer essa informação para todos os cidadãos que votam e é importante dizer isso, que a gente pode pesquisar, a gente tem esse meio, essa ferramenta de pesquisa nas nossas mãos, que é a internet, para justamente saber como escolher e quem escolher na hora de votar. Então, para que isso aqui não aconteça, é preciso que nós saibamos em quem votar, como votar e principalmente saber as opiniões dessas pessoas. Porque aí sim a gente vai saber como é que essa pessoa vai imprimir a sua opinião na gestão, na sua gerência, na sua administração. E a gente vai entender direitinho como é que cada presidente, governador, prefeito, os nossos deputados, tanto estaduais quanto federais aí, atuam e se eles realmente vão brigar pelo que a gente quer. Amaral. Vamos em frente com o Agora, o programa da sua comunidade, são 11 horas e 10 minutos. Ligue, interaja também conosco por meio do nosso número do WhatsApp, 981 16 3529. Enquanto você participa com a gente, vamos trazer uma informação lamentável de uma confusão no Rio Negro, que terminou com o sumiço de uma criança de 4 meses. O pai discutiu com a mãe, a ameaçou de morte e acabou arrancando das mãos dela uma criança de apenas 4 meses, jogando-a posteriormente ao Rio. A mãe também se jogou no Rio. Uma história complicada, complicada mesmo, que você vai entender melhor na reportagem aqui na tela. Solta aí, diretor. O Corpo de Bombeiros fez buscas na área que vai do Porto do São Raimundo até o centro de Manaus durante todo o dia. A criança teria sido jogada nessa região, perto do Porto, lugar onde balsas e barcos atracam. Segundo a polícia, a mãe teria vindo buscar 500 reais para despesas com o filho, aqui no Porto do São Raimundo, onde estava o ex-marido. Ela, o bebê de 4 meses e ele, acabaram indo parar no meio do rio em uma voadeira. Foi quando os dois discutiram e o ex-marido teria jogado a criança. O ex-marido e pai do bebê teria dito que iria buscar o dinheiro em uma empresa perto daqui. Lá se perderam no caminho devido à escuridão no rio, e ele começou a tomar o meio do rio lá, onde de repente ele se saiu de si e começou a querer agredir ela, tomar a criança. No momento lá ele jogou a criança no rio, afirmando ela. O delegado que investiga o caso preferiu não dar entrevista, mas a mãe foi até a delegacia. Ela disse que o pai da criança também teria tentado matá-la. Antes de jogar ele no rio, tentou me matar, entendeu? Ó, tô cheio de marcas, de colheiações. Não tem mais o que falar, por favor. A dona de casa diz que só conseguiu escapar porque nadou até o porto onde pediu ajuda. O ex-marido dela é o canoeiro Josias Alves da Silva, que ainda é procurado. E o bebê continua desaparecido. Veja só que tragédia. A gente tá falando de um pai motivado, pelo menos essa é a primeira história que chega até a gente, que tá sendo apurada pelo 19º Distrito Integrado de Polícia, mas um pai que motivado por um pedido de pensão acaba matando o próprio filho, porque ele pegou a criança de quatro meses, tomou das mãos da mãe e jogou no rio. E logo depois tentou também tirar a vida da mãe, passando várias vezes com a voadeira por cima na tentativa de feri-la e logo depois matá-la. Marcia Lasmar, que situação complicada. Amaral, eu não sei o que tá acontecendo na cabeça desses homens. Olha, é difícil a gente dizer e eles acharem que só a mãe tem responsabilidade na criação. E agora, a alternativa é da fina criança? Não é por aí, não é assim. Eu acho que os vigores, né, a polícia tá investigando pra tentar localizar o Josias, que é o pai da criança, o Josias aí que foi identificado, já é identificado, e tentar entender como é que foi essa história e se ela aconteceu assim realmente. A gente tá ouvindo até agora só um lado, o lado da mãe. A polícia começou as investigações no sábado de manhã, que foi quando teve notícia do caso. Então, a gente traz aí a situação complicada. A gente sabe que um relacionamento acaba, que às vezes há brigas sim, há desentendimentos entre o casal e que isso acaba trazendo, tirando um pouco a paz, o sossego e fazendo com que um dos dois tomem decisões e ações aí que fogem do corriqueiro e que fogem da normalidade. Mas tem que se parar de envolver as crianças nessa confusão. É o segundo caso que a gente vê que pensão alimentícia acaba em morte. É o segundo. O que a gente já trouxe aqui pra você é o caso da menina que foi sequestrada pelo pai, pela madrasta, pelo irmão, por um monte de gente e acabou morta de 12 anos, a Graziele. Então, quer dizer, a gente traz essa situação aqui com horror. O que é a pensão alimentícia? Quer dizer que agora pra não se pagar a pensão alimentícia tem que matar o filho? O que é isso? Então, a polícia tá investigando. A gente, claro, espera que o Josias se apresente pra explicar a sua versão dos fatos, porque por enquanto a versão que a gente tem é essa. Que ela foi lá cobrar, a Cleudes Maria, que é a mãe da criança, foi lá cobrar a pensão e acabou nessa tragédia toda. Então, eu acho que precisa-se ter os dois lados pra que a polícia chegue a uma conclusão e conclua o inquérito policial, Amaral. Enquanto isso, os bombeiros continuam as buscas e parece que vai encerrar as buscas hoje. Se não achar o bebê aí até o final do dia de hoje, as buscas serão encerradas, Amaral. Muito difícil de encontrar essa criança. Lamentavelmente, é praticamente impossível encontrar uma criança de 4 meses jogada no Rio Negro. Isso por conta da correnteza do Rio. O Rio ainda está bastante cheio. É lamentável que isso tenha ocorrido. Quando você fala de ouvir os dois lados, a verdade o que a gente tem é uma tentativa de homicídio por parte do pai. É o que a gente tem hoje de materialidade que vem sendo apurado pelo 19º Distrito Integrado de Polícia. Pra você entender melhor o caso, a mãe chegou nadando ao porto do São Raimundo. Ela foi jogada dentro d'água e ainda tentou o pai passar por cima dela várias vezes com a voadeira na tentativa de matá-la ali no meio do rio. Ela chegou nadando e foi amparada pelos policiais que logo depois iniciaram as buscas. Ele permanece foragido. E é interessante a gente colocar a foto dele aqui. Coloca aí, diretor. A foto do pai que jogou o filho de quatro meses dentro do rio e que o filho desapareceu. Tá aqui ele. Continua sendo procurado. É um canoeiro. Se você tiver informações que possam levar até ele, ligue 190 ou 181. Sua identidade será mantida em sigilo. É uma situação complicada que precisa ser dada a resposta e ele é o principal suspeito de ter matado o filho afogado no Rio Negro. Vamos em frente com o agora. São 11 horas e 16 minutos. Você que está ligado com a gente, obrigado pela sua audiência. Vem aí, Márcia Lasmar, trazendo um recado especial para você que nos acompanha todos os dias. Marcinha. Eu sempre estou aqui falando de varicel, mas hoje eu não vou falar. Hoje quem vai falar é o Braulio. Eu já tive hemorroidas. Olha, só quem tem sabe como dói. Dói para sentar, dói para andar. Mas um dia me apresentaram varicel. Eu não acreditei no início porque eu já havia experimentado tantas coisas e nada dava certo. Mas eu posso dizer que varicel resolveu o meu problema. Hoje eu levo uma vida normal. Viu só? Para combater as dores nas pernas, sensação de peso, cansaço provocados pelas varizes, é só associar varicel comprimidos ao varicel creme e pronto. Varicel comprimidos também alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas, pois ajuda a combater os sintomas da prisão de ventre, que é uma das principais causas das hemorroidas. A linha varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é com você. São 11 horas e 18 minutos. As condições precárias de infraestrutura na zona leste da capital motivou a equipe do programa da comunidade a retornar ao Nova Vitória. É uma situação lastimável, compartilhada por muitas famílias daquele bairro, que ainda aguardam serviços de infraestrutura. E é pra lá que nós vamos ao vivo com o repórter comunidade Fred Rocha, que tem mais informações. Olá, Fred. Bom dia pra você e a todos aí. Muito bom dia, Amaral Augusto, Márcia Lesmar e a todos que acompanham o programa Agora. Mais uma vez, nós estamos na zona leste da capital para mostrarmos a denúncia da comunidade, os problemas de infraestrutura enfrentados pela comunidade. A equipe da TV em Tempo já esteve aqui neste local, já fez a matéria, cobrou das autoridades que disseram que vinham aqui resolver o problema, mas até hoje nada foi feito. Vou pedir pro repórter cinematográfico Franklin Moura mostrar. Olha só, o que você observa aqui no chão é a pavimentação feita com concreto. Por quê? Os comunitários foram quem se juntaram aqui pra poder comprar cimento e fechar os buracos. Lá embaixo, a gente vai chegar daqui a pouco, vai mostrar que a situação ainda está complicada porque o cimento não chegou até lá. Dona Francilaine, foi exatamente o que aconteceu. Vocês cansaram de esperar o poder público, decidiram comprar cimento pra poder pavimentar a rua. Foi isso? Nós juntamos aqui nós e os moradores aqui para comprar cimento. Uns 15 sacos de cimento e seixo, areia, pegou muito material aqui porque a gente pedia das autoridades que viessem ajeitar aqui, mas nada foi feito e nós tivemos que fazer porque nós precisávamos muito dessa rua. O carro já não subia mais, não subia moto. Eram uns buracos muito fundo. Então nós fizemos a parte que era mais difícil, mas aí não conseguimos ajeitar tudo. E ficou difícil, os moradores também não puderam mais ajudar. E ficou difícil a situação. E agora a gente está mais uma vez mostrando o problema aqui para que alguém, a autoridade, venha ajudar o prefeito, veja essa situação, porque o Nova Vitória está abandonado. Aqui nós não temos carro de lixo, não entra carro de lixo. Se a gente limpa um quintal, limpa até mesmo a rua, a calçada, tem que botar o lixo na frente da casa. Isso dificulta muito a situação nossa aqui. Nós vivemos prejudicados aqui. Agora a gente observa o seguinte, eu falava da pavimentação, que a Secretaria de Infraestrutura passou por aqui. Só em alguns trechos que a gente observa aqui, por exemplo, aqui é asfalto. Mas já neste outro trecho aqui, onde eu estou agora, é o concreto, né? Que as pessoas se juntaram para poder tapar os buracos aí, porque como bem disse a moradora agora, as pessoas que têm veículo que precisam passar por aqui sofriam bastante com isso. Lá embaixo o problema é pior. Agora eu chamo aqui o senhor, o senhor tem carro, né, seu Bruno? E o seu carro também já quebrou várias vezes aqui nessa rua, não é isso? Sim, quebrou amortecedor, bandeja, tripode, barra de direção. E eu fico no prejuízo. Eu não subo mais por aqui, eu deixo carro lá embaixo, para mim, para a casa que eu moro aqui em cima. Para evitar comprar novas peças para o carro, foi melhor comprar cimento para tapar os buracos. Isso mesmo. Vamos descer mais aqui, pedir para o repórter matográfico, o Franklin Moulo, que agora sim nós estamos chegando ao problema aqui da rua, que é ele no cruzamento aqui da rua Califórnia, com a rua Bela Vista. E olha só a situação dos buracos aqui. É muito complicado, como falou a moradora, para um caminhão de lixo subir e fazer a coleta do lixo aqui. Olha só. Vamos chegar mais próximo aqui do cruzamento, para a gente perceber a dimensão. O concreto dos moradores, que eles pagaram, se juntaram, só veio até aqui. Foi o suficiente, aliás, foi o que eles conseguiram, juntando aí, porque vocês sabem que o dinheiro do cimento não é muito barato, ainda mais na situação em que a população se encontra, em tempo de crise, ainda conseguir fazer tudo isso, já foi aí um grande feito. Mas, não foi o suficiente para chegar até aqui. E o que a gente cobra agora, Amaral Augusto, é uma resposta das autoridades, porque na última vez em que nós estivemos aqui, que a equipe da TV em Tempo esteve aqui neste local, foi informado que dentro de um mês, a Seminf, uma equipe da Seminf, viria até este local para resolver os problemas. Pois bem, passaram-se já aí muito mais do que um mês, nada foi feito, e o que a gente observa é que se os moradores não tivessem feito alguma coisa para amenizar, a situação ainda seria pior do que você está encontrando neste momento. Então, a gente fica aí no aguardo de mais uma vez, uma resposta mais efetiva a algo que venha para resolver o problema aqui da comunidade, direto aqui no Nova Vitória, na Rua Califórnia. Amaral, volto com você. Obrigado, Fred, pelas suas informações. A resposta mais efetiva que a gente podia ter, em especial, os moradores do Nova Vitória, era hoje mesmo aproveitar o sol e a Seminf, deslocar equipes para fazer o recapiamento. Nesta imagem aqui, de baixo para cima, que o Franklin estava mostrando, dá para ver bem, dá para perceber bem, o trabalho que os moradores fizeram jogando aquele concreto improvisado para evitar que a erosão aumentasse e estragasse o resto da rua. Está aqui, olha. Dá para ver onde o concreto parou e o Frank está mostrando aí com a câmera dele o problema que é essa erosão no meio da rua. Parou aqui o concreto, daqui para frente a erosão continua de um lado e do outro da rua. Isso aqui é só um exemplo. É apenas uma das ruas de exemplo que a gente tem para mostrar da situação precária de infraestrutura que é compartilhada por todos os moradores do Nova Vitória. Tem morador deixando o carro embaixo porque se subir com o carro quebra e aí no fim do mês, além, é claro, de pagar todos os impostos que ele deve, ele também vai ter que pagar o prejuízo do carro dele. É uma situação tão triste, tão triste, mas que tem solução. E a solução não é tão difícil assim. É só mobilizar equipes para resolver o problema. Sei que a cidade é grande demais, sei que a periferia está sofrendo um problema sério e que a prefeitura não tem tanto dinheiro assim, mas, sinceramente, tem que dar um jeito. Sinceramente, tem que fazer as vias para valer o esforço da administração e resolver o problema de quem está sofrendo e sofrendo muito na periferia. Marcia Lasmar. Para mais uma vez, a gente vê as pessoas tirando o dinheiro do seu bolso, além daqueles, já pagam, além daquele dinheiro, já pagam nos impostos, além daquele dinheiro, já pagam lá quando você compra seus produtos para levar para dentro de casa, no supermercado, além do dinheiro que você paga no Imposto Predial e Territorial Urbano, famoso IPTU, além de todo esse dinheiro que a gente paga, a gente vê as pessoas tirando o que sobra que era para usar na educação do filho, que era para melhorar ali aquela cerâmica dentro de casa, investindo na rua. Eu acho que a gente sempre vê isso aqui e quando a gente vê que as pessoas estão trabalhando desse jeito, a gente se chateia, se chateia porque não cabe às pessoas pessoalmente fazer esses reparos, cabe ao poder público, aí sim é que cabe. São 11 horas e 25 minutos, tem telespectador na linha do programa ainda, Ivan? 3307-39-51 e 3307-39-52, Amaral. Antes de atender o telespectador, deixa eu dar aqui uma resposta que a Seminf acabou encaminhando para a nossa equipe de produção, dizendo que os trabalhos estão sendo realizados de maneira gradativa. Eu acho que é diferente, a palavra não é de maneira gradativa, não. Acho que é de maneira apática. Aliás, não estão fazendo nada que se tivessem os moradores não estavam comprando cimento. mas diz que é uma questão de tempo chegar até as ruas para fazer uma drenagem superficial e a Rua Bela Vista será contemplada. Interessante, né? Será contemplada quando? Que horas? Em que momento? Quando a chuva começar de novo e levar o resto do asfalto e do trabalho que os moradores tiveram e do dinheiro que eles gastaram para conter essa erosão? Porque é o que vai acontecer se as equipes de obras não chegarem nessas ruas antes do inverno. é a realidade compartilhada pelos moradores que fazem a denúncia no programa Agora, o programa da sua comunidade. São 11 horas e 26 minutos, tem telespectador na linha. Alô, bom dia! Oi, bom dia! Com quem eu falo? Francisca. Seja bem-vindo ao programa Agora. Você fala de que bairro, Francisca? Eu moro na Nova Vitória, mas eu tenho duas pirenas, eu fico tudo na Nova Vitória. A ligação está um pouco ruim, vou pedir aqui para o Ricardinho melhorar o seu retorno aqui no estúdio. Eu estou entendendo mais ou menos você me dizer que a ligação diz respeito às condições da educação dos seus filhos, é isso mesmo? É, é porque é assim, a minha filha estudou na escola Manuela Francisco ano passado. O ano todinho foi, desde quando ela começou até quando ela concluiu o ano, foi na quentura, não tem ar-condicionado, não tem a merenda na escola. E esse ano estão os meus dois filhos, um de cinco anos e ela de novo de dez anos. E o problema continua? E o problema continua, segundo ele, a Manoel Renan... Escola Emanuel Francisco lá no Nova Vitória, mais um problema vindo do Nova Vitória, na zona leste da capital não bastava a falta de infraestrutura. Imagine só, Marcelo Asmar, acho que a gente pode comentar um pouco ainda essa questão da infraestrutura, né? A infraestrutura, ou seja, a estrutura básica para o funcionamento de determinado local ou de determinada bairro ou aquilo que é pré-requisito para a entrada de outros serviços, não está atendendo a comunidade como deveria. Aí a gente chega em uma escola na zona leste da capital, lá no Nova Vitória, que deveria ter, no mínimo, um aparelho de ar-condicionado para resfriar as salas e manter ali uma temperatura ideal para que os alunos se preocupem em aprender e não em se abanar. porque infelizmente hoje na escola que não tem um aparelho de ar-condicionado o aluno não aprende, ele passa a aula toda assim, se abanando porque principalmente nesse período a nossa cidade é muito quente, não tem condições. A moradora faz uma justa de uma denúncia e o problema maior que eu vejo é que isso já tem um ano, um ano que essas crianças são submetidas a essas péssimas condições de aprendizado, Márcia. Amaral, quando a gente fala aí, quando a gente vê aí as reportagens nacionais e internacionais mencionando aquela famosa frase aquecimento global, o que é esse aquecimento global? E a gente sempre imagina isso tão distante da gente e é nessas horas quando vem a telespectadora reclamando que tem um ano que o filho dela, que os filhos dela estudam nessa escola, a escola Emanuel Francisco e que não tem condicionador de ar, eu me lembro aqui de quando eu estudava no Natalio Show há muitos anos atrás, há pelo menos aí duas décadas e meia, vamos botar assim, e que tinha um ventilador, dois ventiladores de teto e a gente conseguia assistir a aula tranquilamente há muito tempo atrás, há duas décadas e meia pelo menos. hoje não tem condições de nenhuma, de nenhum aluno permanecer em sala de aula sem o ar-condicionado, o calor nesse período do ano, nós estamos em agosto e vai durar até mais ou menos setembro, até que se comece de novo as chuvas e deve começar em novembro, finalzinho de novembro, a gente vai passar um calor escaldante e abanar, só, como a Amaral está dizendo aí, o aluno vai tentar minimizar o problema porque não vai adiantar, então é muito problemático a gente ver essa situação e é preciso, é preciso que o poder público e principalmente as secretarias de educação atentem para isso, dar o mínimo, o mínimo e ar-condicionado hoje em dia dentro de uma sala de aula é o mínimo para que os alunos aprendam. Amaral. Outra mudança, Marcelo Asmar, eu vou aproveitar que você falou que 25 anos atrás a sua escola era fresquinha, tinha só dois ventiladores de teto, mas uma coisa a sua escola tinha que as escolas de hoje não têm, janela, as escolas hoje são feitas como caixas exatamente para ter a presença do aparelho de ar-condicionado e não como antigamente em que as escolas tinham janelas e não eram poucas as janelas que as escolas tinham para fazer a circulação do ar e aí o ventilador dava conta de fazer o ar circular, hoje não tem condições, são fechadas, feito uma caixa de sapatos que se não tiver o ar-condicionado as crianças viram, passam a virar ali a estudar num ambiente que mais parece um forno essa é que é a grande realidade então as escolas de hoje são bem diferentes das escolas de 25 anos atrás hoje não tem mais janela para que o ar circule a mudança climática acontece mas ela também não é tão intensa assim que obrigue a estrutura a não ter janela deveria ter para num momento como esse abre-se a janela se coloca um ventilador para amenizar o calor dessas crianças que eu volto a dizer não estão aprendendo nada além é claro de se abanar são 11 horas e 31 minutos vamos em frente com o agora o programa da sua comunidade o que vem por aí diretor? muito bem já já depois do intervalo você vai acompanhar informações de um acidente de trânsito na zona leste da capital que deixou um motociclista morto e outra pessoa ferida olha só as imagens são fortes e depois do intervalo a gente conta como tudo isso aconteceu em instantes até já